Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero trazer alguns modelos, algumas ideias de fachadas de casas em L Se você está querendo ideias e inspirações, então assista esse vídeo até o final Se você quer modelos para colocar no seu projeto de uma fachada de casa, de uma casa em L Então assista esse vídeo, a gente vai trazer várias ideias A gente vai ficar muito feliz se você adicionar uma dessas ideias ao seu projeto Não precisa ser igual ao que você vai ver aqui, mas você pode usar como inspiração Para que você possa acrescentar no seu projeto, para que você possa fazer no seu projeto A gente fica muito feliz quando a gente pode ajudar as pessoas que assistem os nossos vídeos aqui A gente fica muito feliz mesmo Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe A gente deixa nos cards, até o final do primeiro comentário fixo, novos conteúdos aqui do nosso canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.